Música Ao me despertar de uma noite mal dormida Aos poucos fui lembrando das coisas lindas que sonhei Olhei pro lado, você não estava, não fui conter a sua animar Como chorei No sonho você ainda me amava Entre beijos do seu corpo eu abraçava Eu era tão feliz O pranto que derramei foi de saudade Quando acordei da sua realidade Pois eu não estava aqui Tentei varrer da minha mente A chuva em paz Mas pra conseguir e esquecer Me faltou coragem Ainda existe em mim Um retinho de esperança e vontade E você pode amor e transparcimento em realidade Ative Ative Sentei barreiras da minha mente, essa sua é a fé Mas pra conseguir me esquecer, me faltou o coragem Ainda existe em mim, um restinho de diferença e vontade Que você volte amor e transforme meus sonhos em realidade Que você volte amor e transforme meus sonhos em realidade